Aqui tá gravando, Magno. Início da rodada! Dei pra parar de gravar não, senão eu ia gravar. Ah, mas a primeira roxu, normal. E aí, pegou, é, normal. Coste, coste, primeira, pode. Coeira. Loh, roubou a roda. Olha lá, esse cai aí, basicamente. Alguém quer pegar uma gás de preto aqui? Tem a que resolver. Uma, uma. Nossa. HP. Eu achei que tá minhado. Não, Magno. Dei, dei tiro. Eu achei que tá minhado. Eu dei um tiro nele. Aff, não registrou. Então eu morri. Início da rodada. Que louco que tá quietinho. Vai sair do quanto também? Eu tô quietinho? É aqui embaixo. Embaixo da ponte. Ó, eu vou achar aqui. Ó, 155 nele. Poder eu vou achar aqui, meu Deus do céu. Magno, tu não resta faltar meu amigo. Que merda. Vou achar lá. Vou achar, vou achar. Eu acho. Então. Janela. Janela, janela. Tázo. Gravou? Ii se tá faltando. Isso tá faltando. InsIIIca. Łó, marais. Se ele não mata a Nade, eu ia dar fantastic. Ah, tá bom, eu sou bozo. Vai ser o que eu achar. Eu já tinha meado dois, cara. Só moro porque... É isso, lixo. Fantastic. Meu Deus! Eu tô me marrajando ou não, ele me deu um tiro. Oh, Batman. Batman tirou... Eu não, na esquerda aí, Marg. Esquerda, esquerda, Marg. Esquerda. E a direita. Lol. Voltou normal aí, Marg. Ah, então já era, somagem. Vai ficar travadinho. Olha a rajada do Lu aqui. Ah, vou largar de barriga. Tem um banheiro. CMK. Marca banheiro alguém pra mim. Não, já sei, ó. Vem carregar. Agacha ali. Alguém. Boa, ninguém aparece. Tem um aqui na A. Procura algo melhor. Eu... Pra cima caiu. Aham, aham. Vai lá, caiu. Pode descer, não tem ninguém lá. Tá. Lol. Não tem nada. F***. Ele tá aqui. Fecha umas coisas. Que é certo, não tem nada. F*****. Dêêê, dêêêê. flat-lêêê. Ela equipe bravo venceu! Qu remain anun Rome, que feliz têêêêê. Não matou! Mãe. F***Minha! P***Minha! Anun Rome! O que é isso? Olha eu ali, olha eu ali! Tante, 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 tante! Tante, tante, tante! Bora no chá, primeiro, bora no chá! Isso, correto! Ai! Meu! Isso, correto! Que é isso? LOL, cara! Olha, correto abaixado! Tá na portinha, portinha caindo! Portinha caindo! Tá na portinha caindo! Tô na portinha! Tem um muito merda, cara! Tem um muito merda! Tem aí na portinha, eu ia me se livrar! Olha eu, tem um muito no porta! Ando bem! Ando bem! Plantemo! 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 Agora enrola! Deixa o rag tankar! Agora enrola! Caralho, rag! Tem um! Tem um embaixo não! Tem você! Na portinha já! Na portinha! Uuuuh! Dá uma foto! Linda! Meu Deus! Tem um! Tem um! Tem um! Tem um! Tem um! Vai gravando! Vai gravando! Vai ser esse! Tava aqui? Tava! 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 A bomba foi plantada! Ai duro! Sim, deu! Ai! Corre gordo! Corre gordo! Ai gordinho! Ai gordinho! Ai gordinho! Ai gordinho! Não caí, vamos parar de abrir! Eu não sei! Tá vindo pro esgoto, tá vindo pro esgoto Ace do Elmo Será que ele não pode bugar a batinha de casa? Ou não, né, porra? Vem, vem, vem Dá o Ace, dá o Ace Aleijada, não deu Ace Quero saber O cara sumiu, cara Aí, tá ali Guilhanto, venceu Palmas para o Kika-10 e 3 Oh, agora vamos iniciar os altos pra poder puxar pro Stats Ai, cara, lagado, pelo amor de Deus Deve, deve e a... Oi. Turururu, tutururuu. Tá o cara ali já, mano. Ah, eu tô mirajado por ôduna, mano. Meu Deus, eu só mirajado ali. É final! Que isso? O cara trás você já é, após? Eu tenho que tomar um camarada. Fica faz! Aaaaaaaaaaaa! Seve só tomar 7-5 tíros. Uma graça, é que ela viu o áudio? Inicio da rodada! Ai, calma! Triste? É, calma pra caralho. Não, tem graça. A minha também, ó. Eu gosto dele. É um fudilho. Eu tenho que me detecar. É isso que eu vi? É isso que eu vi? Você acha que eu tenho que detecar? Bem feito, morri. Os palos! Atenção! 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 Atenção!